Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia. E eu sou a Patrícia. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E pessoal, no vídeo de hoje o assunto é... Mandala. Mandala, gente. Aquela problemática... Aquela verdadeira. A verdadeira, aleluia. Que todo mundo conhece. Que todo mundo conhece. Muitas pessoas têm dificuldade no cultivo, então as dicas, gente, estão assim... Top. Babadas, estão tops. Então fica até o final do vídeo pra você conferir todas as dicas, porque tá bem legal, tá bom? E é isso, gente. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, também deixa o like, que ajuda muita gente aqui com a divulgação do canal. É bom pra que o YouTube envia esse vídeo pra outras pessoas também, pra estar conhecendo o canal da gente, tá bom? E também se inscreva aqui, se você segue a gente, não é inscrito, se inscreva no nosso canal pra você ficar por dentro de todos os vídeos que são liberados aqui no nosso canal. E deixa o seu like, né? Isso. O like é muito importante, gente. Se você quiser nos ajudar de alguma forma, deixa o seu like pra gente, que nos ajuda muito, tá bom? E é isso, gente. Simbora pro vídeo. Gente, aqui não é diferente, tá? Vamos começar o vídeo mostrando pra vocês. Aqui não é outro espaço, é estufa, tá? Vou mostrar pra vocês. Mas, gente, aonde ficam as mandalas e as varigatas, né, mãe? As que são mais difíceis, né? É. Tem um cultivo mais difícil, mais diferenciado. Cadê a cabeça, gente? A adulta. Não tem, assim, grandona. Não, faleceu. Faleceu. Faz um tempo bom aí. Mas a gente tem umas dicas tops. Que, pessoal, como vocês já sabem, a gente nunca teve muda da mandala pra venda no álbum, porque a gente nunca conseguiu fazer mudas da mandala. O tronquinho dela não ia pra frente. Sempre morria. Sempre fungava, inteirinho, de baixo pra cima. A gente perdia o tronquinho. Então, a gente nunca conseguiu fazer mudas da mandala. E, gente, com essas dicas que nós vamos dar pra vocês, vocês vão se surpreender, porque podemos mostrar o resultado, né, mãe? Depois de dois anos e quase três anos de cultivo de planta, foi o que a gente conseguiu com a minha mãe, né? Conseguiu aí estar estudando e buscando informações sobre o cultivo da mandala. E hoje deu muito certo. E é claro que eu vou mostrar o resultado pra vocês, mas eu vou deixar a minha mãe falar sobre o cultivo pra vocês, que ela tem mais propriedade pra falar da mandala, gente. Ela não desistiu, tá? Já perdeu 300 cabeças de mandala. Mas ela não desistiu, gente, e deu muito certo. Mas você quer começar falando pra eles? Então, pessoal, todo mundo sabe que a mandala é um pouco problemática, né? Eu acho que todo mundo conhece. E vocês também, com certeza, se não conhecem, vão conhecer a famosa mandala. E é assim, pessoal, como a Alia falou, três anos de cultivo pra eu poder ter uma experiência, pra poder estar passando pra vocês. E tenho certeza que se vocês seguirem essas dicas todas, até o final do vídeo, vocês não vão perder mais as suas mandalas, pessoal. Porque é o que tá acontecendo com a gente aqui. Hoje a gente tá conseguindo produzir. Eu não tô comprando, a gente não compra planta pra poder vender. A gente tá produzindo aqui no nosso cultivo, então a gente tem experiência pra falar. Isso. É que a gente tem pessoas que compram a mandala pra revender, né? A gente não compra pra revenda. A gente compra e faz mudas na nossa casa. A gente produz as nossas mudas. Que a gente quer a matriz, né? Isso. E, gente, não adianta você comprar pra revender e não conseguir cultivar uma planta que você ama muito, né? Não adianta. Uma planta que a minha mãe gosta muito, que a minha mãe quer ter um... Ela quer, na verdade, fazer um vaso bem cheio, né? Mas a gente nunca conseguiu fazer isso. Então é o que ela quer. E aqui a gente conseguiu produzir. Então vai lá. Então a gente começou a estudar. Mas eu, né? Eu gosto de procurar, pesquisar as coisas. Se vocês procurarem e usou os vídeos anteriores, pessoal, vocês vão ver que eu tinha uma mandala muito linda. Eu acho que ela tava num pote, assim, 24, né? Ela é 27. Tava num pote 27. Ela tava bem grandona. Só que eu consegui cultivar ela bem no frio. Quando entrou calor, ela despetalou inteirinha e morreu. Fungou, né? Fungou, né? Debaixo pra cima. Fungou de baixo pra cima. E as pétalas delas caíram todinhas. Então, assim, demorou pra mim poder conseguir cultivar. Então, o que que acontece? Depois desse tempo, pessoal, eu comecei a pesquisar a respeito da mandala. E eu vi um vídeo no Instagram de uma moça falando a respeito da mandala. Ela falou no vídeo que muita gente perde a mandala porque a mandala, pessoal, é uma planta que entra em dormência. Literalmente, ela entra em dormência na primavera e no verão. Ela é uma planta de frio. É tipo o aionium. Isso. Ela é uma planta de frio. Vocês podem ver que pessoas que têm um canal, acho que é Josefina, o nome dela, eu não lembro bem o nome dela. Ela é de Portugal. Então, ela consegue cultivar muito bem a mandala porque ela é frio. Então, lá dá, ela prolifera, assim, de uma maneira sobrenatural, né? Igualzinha a mão da brasileira aqui no Brasil. É. Então, assim, o que a moça explicou no Instagram é que a mandala é uma planta de frio. É uma planta que adormece no verão e na primavera. Então, o que que acontece? A gente mexe muito nas plantas. A gente achava, eu achava, né? Além não, mas sou eu que curti. Que as gibifloras, que as grandonas e as gigantes, eram todas iguais, né? Então, o mesmo cuidado que eu tinha com as gibifloras no calor, que é colocar no sol, né? Regar. Turricar ela no sol. Turricar no sol. Mexer com ela demais. Dar rega. Aplicar fungicida. Adubar e tal. É o que eu fazia com a mandala. Mas não pode, pessoal. Porque a mandala, ela entra em dormência na primavera e no verão. Então, quando a planta entra em dormência, você tem que deixar ela de lado. Tirar ela do sol quente. Deixar ela num lugar mais sombreado. Não assim sombra, sombra total. Você pode deixar ela, por exemplo. Agora ela tá num sombrito 50%. Eu deixei num sombrito 50% e ela tá se dando super bem. Mas na primavera e no verão, colocar ela num sombrito de 80%, só pra ela tomar realmente a claridade. Porque é uma planta que tá em dormência, é uma planta que não exige muita água, não exige fungicida, não exige adubar. E a gente mexe com ela no calor. Fungicida? Fungicida. Você rega ela com fungicida, mãe? Sim, mas no verão e no inverno não tem necessidade. Você pode diminuir, entendeu? Agora, no caso, o que eu faço aqui? Eu rego ela com fungicida. Agora a gente tá no inverno. Eu rego ela com fungicida a cada 15 dias. Mas na primavera e verão, o que vocês podem fazer é o quê? Como ela vai ficar mais em dormência, mais num lugarzinho mais assombreado, é regar ela com fungicida uma vez por mês, já estaria ótimo pra ela. É deixar, pessoal, o segredo da mandala é a gente deixar ela reservadinha na primavera e no verão, sem mexer com ela, sem dar muita água, sem dar muito cuidado. Decapitação, nem pensar no calor, é o que acontecia com a gente aqui. A gente decapitava no calor. A gente decapitava no calor e o caulezinho começava a dar mudinha, 3, 4, 5 mudinhas e fungava inteirinho com todas as mudinhas. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui o resultado de um caule aqui que a gente decapitou, ó. Eu decapitei, gente. Isso aqui já não faz nem 3 semanas direito, né, mãe? Não. Olha que gracinha, pessoal. E o caule tá bem firminho, ó. Tá vendo? Então, assim, dá super certo, pessoal. É uma planta de frio, uma planta que tem que ter todos os cuidados na época do frio, outono e inverno. Primavera e verão, você pode descansar ela. Outra dica também que eu aprendi, que tá dando super certo aqui, é que todas as minhas regras, todas as regras que eu tenho nas mandadas, eu faço com o sercobim. Todas as regras delas são com o sercobim. Eu não rego ela com água normal. Todas as regras, toda vez. Tá molinha, tá precisando de água, eu rego com o sercobim. E sempre jogo o sercobim por cima dela também, pra poder... Pode ver que ela tá sempre com as folhinhas tudo manchadinho, ó. Mostrar outra aqui pra vocês, ó. Essa, gente, uma cabecinha que nasceu aqui, ó, gente. É uma produção nossa, ó, que vem vindo aqui, ó. Tá vendo? Ela tá toda manchadinha. Esse aqui é sercobim. Então, todas as regras da mandala, é outra dica, pessoal. Reguem com o sercobim. Porque se tiver algum fungo no caule, alguma coisa, o fungo já morre, já mata a cobra no ninho. Né? Assim? E você não perde a sua planta. Então, dá super certo, pessoal. Vou mostrar pra vocês outro caule que eu tenho aqui, ó. Ó. Eu tô vendo que dá certo, pessoal. Porque super... As mandalas estavam totalmente paradas aqui em casa. Entrou frio, elas se desenvolveram de uma tal maneira que eu fiquei boba de ver. Olha aqui. Duas mudas, ó. Tá vendo? Um caulezinho bem pequenininho que já vem vindo duas mudinhas, ó. Então, pessoal, podem seguir essa dica aí. Ali também é, né? É, também. Mostra ali. Aqui também, gente, é outro tronquinho com mudas. As mudas já até grandinhas, já, ó. Ó, tem duas mudinhas também. Belezinha. Né, mãe? Essa cabeça aqui, pessoal, é de uma mandala minha, ó. Essa aqui é de uma mandala minha. Dá pra ver, Lé? É, essa e essa, né? É. Essa aqui é uma cabeça de uma mandala minha que eu cortei ela. Não sabia ainda até então. Ela demorou muito pra enraizar e pra fortalecer. Agora ela já enraizou bem, ó. Entrou frio, ela já enraizou e já pegou uma coloração maravilhosa. Então, assim, super dá certo, pessoal. Cultivar as mandalas de vocês no frio. E no calor, deixar elas de lado um pouquinho, no lugar mais assombreado. E não mexer nela. Pra vocês não ter perigo de perder a mandala de vocês. Não vou falar que isso é 100% de você não ter uma perca, né? Não ter uma perca. Até porque aqui também tá sendo uma experiência, né, mãe? Sim. A gente nunca, a minha mãe seguiu essas dicas, a gente nunca conseguiu fazer mudas da mandala, gente. Vocês viram os tronquinhos, né? Tem três tronquinhos. E agora, gente, tem essas duas aqui, ó. Que são mudas também, que já foram retiradas. E também, gente, nós colocamos no álbum passado duas mudas pra venda da mandala. Vendemos as duas mudas. Então, o total aí são quatro mudas, né, mãe? Que a gente já tá no pote. E mais as mudas que estão no tronquinho, gente. Então, assim, realmente tá dando super certo essa experiência. Essas dicas, né? E é aquilo que a gente fala. Não quer dizer que a minha mãe não vai perder um dia uma ou outra. Até porque a gente não passou essa experiência ainda no calor, né? Então, a gente ainda vai passar com as mandalas na época de calor. Aqui no nosso clima que é... É úmido ou seco? Aqui é seco. No calor é úmido e quente. Gente, é um clima que a mandala não gosta, que é a umidade e a temperatura que é muito quente. Então, a gente vai tá cultivando ela na primavera e verão pra depois tá passando as dicas pra vocês nessa época do ano. Mas na época que estamos passando agora, que é o outono que passou e o inverno, essas dicas são muito boas. É, e essas dicas você pode usar agora no verão, né? É o que a gente vai fazer agora. Por isso a perca das mandalas, por causa de mexer com elas na primavera e no verão. Agora a gente sabe que a gente tem que deixar ela no cantinho, reservada, pra não ter perigo mais de você tá perdendo as plantas de vocês. Isso, e daí a gente traz, né, atualização pra vocês. Sim, no calor a gente traz. Depois, assim, no calor a gente já traz um vídeo da hora pra vocês também, pra falar sobre a nossa experiência com o cultivo da mandala no calor, tá bom? E, gente, é isso, né, mãe? É isso. Sobre esse vídeo, gente, é isso, sobre as mandalas, as dicas que a gente tem pra deixar pra vocês. E, gente, caso você tenha dificuldade no cultivo da mandala, siga essas dicas que eu tenho certeza que vai dar muito certo. Minha mãe seguiu as dicas, né, que a moça passou e deu super certo aqui. Então a gente traz pra vocês, como a gente fala aqui nos vídeos, cultivo que a gente tem experiência aqui no nosso clima, né? Então a minha mãe optou aí por seguir uma dica, deu certo, a gente passou pra vocês e que dê certo com vocês também, tá bom? Na realidade são duas dicas, né? A primeira é vocês deixarem ela no primavera e verão, mais um lugar reservado, mais sombreado, menos rega, menos adubo, menos fungicida e tal. E a segunda dica, pessoal, é tá sempre regando a mandala de vocês com fungicida, né? Que no caso aqui o que a gente usa é o sercobim. Todas as regas a gente rega com fungicida pra não ter problema de nenhum susto, né? Isso mesmo. E, gente, se alguém quiser saber, logo, logo essa muda estará disponível, as duas mudas estarão disponíveis, uma só que uma já tá vendida. Aí, viu, pessoal? Logo, logo uma vai estar disponível pra vocês no álbum, tá bom? Não no álbum da semana que vem, no outro álbum. Já vamos ter mais uma muda disponível da mandala pra vocês, tá bom, gente? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa aí, a gente não está mostrando, né, aquelas lindonas lá pra vocês enormes. Também temos, como vocês sabem, as varigatas e esse aqui é o lugar que elas ficam, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, que nos ajuda muito na divulgação dos vídeos. Se inscreva aqui no canal também, compartilhe esse vídeo com seus amigos e que Deus chama-se grandemente. Um enorme beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!